Saindo da AO 1-1 solicitando reconhecimento Entendido 1-1 solicitando na AO Preciso de munição de pistola Abinzinho 1-1 precisando seperência 1-1 solicitando 1-1 solicitando 1-1 solicitando Estão Fotos O que é que vai chegar dentro? indo para lá bante aliado online hora de voltar para a rua 1-1 solicitando reconhecimento bante na informação reconhecimento aqui Peço! Pode deixar parece a vida ficar Arrindo! Combustível do Van aband acabando Voltando para a base Acaba retrocedo inimigo perto de você aqui tem neblina chegando tem neblina chegando a visibilidade vai ser afetada O que está aqui Gabriel? O que está aqui? 1-1 solicitando reconhecimento Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. Está seguro. 1-1 solicitando reconhecimento Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. Munição aqui. Jogando. 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 A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Aqui. Citação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Estamos muito bem. 1-1 solicitando, marcando o contrato Não vou deixar você morrer Estão vendo aqueles caras ali? Liberados para confronto Combustível do Vant acabando, voltando para a base Cuidado agora, a insurgência vai acabar Vant inimigo na área Vant aliado na área A liquidação acabou, ajustando os seus O que é isso? 1-1 solicitando, 1-1 Entendi, é Vant online, pego desanimado Vant inimigo no ar Atenção, tem companheiros fora da zona segura Combustível do Vant acabando, voltando pra base Ameaça neutralizada, houve um novo inimigo, indo pra lá Um, um, solicitando reconhecimento Entendido, vant online na AO E aí, vindo ali Tem uma facinha Tem pra cair, não é? Tem letal aqui É minha, não Mande inimigo na área Movimento inimigo, eles saquearam por aqui Cuidado Só corre, só corre, só corre Jogando granata O cara tá ali, dois Tá aqui Vou parar, não pariu O tempo acabou, o contrato falhou Esse tá parado Aí embaixo Me務iu Tem na plans Tem na plans Tem na plan Eu sei Eu sei Eu sei Tudo que Uhm Né Tá ali Aí Gente Não, 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 não Vai para a zona segura agora. Mostra o que tinha aqui nesse lugar. Máscara de gás marcada. Lindagens, não dando granada. Função de ultralarista aqui. Vai, vai, vai. Vai. Tá embaixo do rio aqui, ó. Estão se movendo. É melhor ir para a zona segura agora. Ela ainda está muito longe. Movimento inimigo. Movimento inimigo. Indo para lá. Vou morrer aqui. Vem, vim. Vem, eu sou o que foi? O que foi que eu quero fazer? Vou pegar um pouco de cego. Eu tenho que pegar um pouco. Vai para a zona segura Apagando o caminho, o caminho Entendido, cuidado, Bant saindo da A.O. Indo para o lado Impacto, nenhum aceso 1-1, solicitando reconhecimento Entendi, Bant online da A.O. Vou pegar a porta Ataque aéreo aliado na A.O. Cuidado, Bant saindo da A.O. A.O. GG, Gabriel